Música Meu querido Mato Grosso, estou distante de você Mas eu te juro por Deus que não vou te esquecer Por onde quer que eu ando vivo sempre a recordar Aquela linda morena que eu deixei lá em Viena Quase louca a chorar Tenho medo Mato Grosso se um dia eu fracassar E perder as minhas forças e jamais poder voltar Mas eu luto com esforço e com vontade de vencer Talvez no fim deste ano eu já estarei voltando novamente a te ver Ao pisar neste teu chão meu mato Grosso adorado Vou chorar com emoção ao reviver meu passado Quero abraçar os meus pais e também os meus amigos E beijar minha querida que esperou quase uma vida para sempre estar comigo Música 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 Música